...delas. Este é o nome da nova série da TV Cultura Paracatu que exibe esta semana reportagens especiais com algumas personalidades femininas da cidade que transformam diariamente sua rotina em uma história inspiradora. Hoje contamos um pouco do cotidiano da fisioterapeuta Raquel Caldas. A minha rotina hoje é bem desafiante, bem corrida. É uma rotina que eu tenho que encaixar a Raquel, mãe, esposa, filha e fisioterapeuta. A minha rotina começa às 6 horas da manhã, quando eu não sou acordada pelo meu filho, que eu tenho um bebezinho de 1 ano e 10 meses. Eu tenho que preparar o café da família antes do trabalho, tenho que resolver várias coisas da casa, adiantar algumas coisas para eu ir para o trabalho. Eu trabalho na parte da manhã toda, volto para almoçar. Tem toda aquela rotina de intervalo que eu tenho que descansar, adiantar o almoço. Ter um tempo de qualidade com o meu filho, para depois estar retornando para o trabalho novamente à tarde, pelo qual eu fico a tarde toda. Eu saio de lá às 8 horas da noite, então a minha rotina é essa. Eu começo às 7 da manhã e paro às 8 horas da noite. Eu procuro fazer um planejamento na minha vida. Eu trabalho com rotina e planejamento, porque se eu não tiver esse planejamento, eu não consigo cumprir nem metade dessa rotina que eu tenho hoje, de conciliar ser mãe e conciliar o meu trabalho. Então, o grande desafio que eu tenho até hoje, na minha maternidade, em relação à minha profissão, é ter que deixar o meu pequeno em casa. Eu sofro com isso até hoje. Eu não consigo ter aquela ideia de ter que deixá-lo, por mais que seja cuidado pelos avós, pelas pessoas que eu confio, saber que ele vai ficar com outra pessoa. Então, eu tenho esse desafio em mim. Isso é meu. É me encontrar como mulher, como eu tinha dito. Você tem seu tempo. Você sai de casa, você esparece. Trabalhando, você tem mais conhecimento. Você tem um tempo para você. Querendo ou não, você estando ali trabalhando, você esparece mais. Porque em casa, por mais que tenha aquela rotina desgastante, você estando fora, você esparece mais e tem mais conhecimento. E busca um tempo para você. Ser mãe foi uma das experiências maiores que eu tive em minha vida. Mudou muito. Mudou minha vida por completo. Lógico, para melhor. Mas tem seus desafios. Me mudou todos os meus conceitos, minhas prioridades. O meu modo de pensar, o meu modo de agir. Toda essa rotina que eu tenho. Mudou a minha maneira, a minha alimentação, até o meu modo de vestir. Porque eu tenho que ser exemplo para o meu filho. Então, mudou completamente. É uma rotina totalmente nova, mas muito gratificante. É muito bom ser mãe. Muito boa essa história, né? Inspiradora. Um abraço para você, Raquel. Sucesso, muita saúde para você e para toda a sua família. E amanhã, na segunda reportagem da série O Poder Delas, vamos contar a trajetória de uma jovem biomédica que ocupa um espaço de liderança no cenário acadêmico de Paracatu. A Cláudia Pérez, você não pode perder.